O governo russo Lianain, uma licença no Rai Mansu, ato simu vacina no Nebel, livre a lo atividade cultural. Quinta-feira, semana, o governo Lianain, o ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, no secretário de Estado, Arte e Cultura, continua a lau campanha, tamasai suku no Aleia, onde consencializa o povo simu vacina. Secretário de Estado, Arte e Cultura, Teofilo Caldas, o sul Lianain, ato simu vacina, onde livre a lo atividade cultural e a futuro. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Jerónimo Hateten, ato combate Covid-19 a Timor-Leste, dalandia cliu, maka simu vacina. Também, governante Nehu, su cidadão, ato simu vacina, no nele livre a lo atividade. E aí, o resultado, que a Sira-feira concorre, que a Sira-feira, é importante, e a contribuição do Estado, da nação, e da tempo, e a Sira-feira, então, a Sira-feira, que a Sira-feira está pronto, ato vacina, ato simu vacina, e a contribuição da saúde nacional. A recomendação é decid minded, justamente, ler na família, no motivo de fazer vacina. A representante é a cumprida uma razão, Afonso Bellemauaté, convencido em que se vesselar a cumprida a consciência da S learnedência. Eu vou agradecer, especialmente e que están entendendo com o Ministro, mas eu vou tentar estar... A Câmara do Timor-Leste é a consenção de Hohulu. A Câmara do Timor-Leste tem que contribuir para a nação. A nação não é, mas porque a Ita tem que ir ao bairro. A Câmara do Timor-Leste tem que ir ao bairro, e a Câmara do Timor-Leste tem que ir ao bairro. Mas a Ita vai ser muito a consenção de uma fã. Enquanto a consencialização do Bairro-Lau, não vai ir ao bairro no remanço da cidade da Uncira, conta com a participação do seu adjunto administrador do município Elhão, diretores nacionais não municipais. Rússia Hohulu, município Elhão, Tomé Fernandes, RTTL.